E aí galera, como é que tá vocês? Galera, já tem um tempo aí que eu não venho postando vídeo, né? Eu não venho interagindo com vocês e assim, o que acontece? Desde que eu criei o canal, que eu venho postando conteúdo do caiaque, que eu venho postando aqueles vídeos de animais, aquelas coisinhas só pra manter o canal ali, movimentando, manter vivo o canal, que esse canal tem ajudado muitas pessoas. E até hoje ajuda, né? Com as dicas, os vídeos que eu criei ali, no tempo da construção daquele caiaque. Mas é aquela coisa, a vida nos leva a caminhos que trilhamos e o passado vai ficando e você vai criando uma nova história. Então o que acontece nessa nova história? Agora eu tô vivendo uma fase de motorista de aplicativo, né? Tô vivendo essa fase. Então o que acontece galera? Eu vou colocar o título do vídeo como Uber Clandestino. Não que eu seja um Uber Clandestino, mas eu achei o nome engraçado, então eu vou colocar assim o título, Uber Clandestino. E vou passar, se vocês quiserem, né? Deixar aqui no canal relatos de histórias que aconteceu dentro do Uber, né? Dentro do Uber Clandestino. Coisas do cotidiano que acontecem com os motoristas, que acontecem comigo, histórias que eu venho escutando todos os dias e coisas engraçadas, fatos que a galera que não roda de aplicativo pode desconhecer. Mas aqui dentro do carro muita coisa acontece, galera. E essas coisas é tão engraçado que eu resolvi assim, eu disse, poxa, eu tenho um canal, eu vou postar no canal esses relatos, né? Essas coisas que acontecem para a galera também ver, rir e se divertir, né? Até porque tem pessoas que pensam futuramente, ou se está passando por uma necessidade, comprar um carrinho e colocar para rodar como motorista de aplicativo. Vou falar para vocês. Cidade pequena, a cidade que eu estou é pequena. É bem árduo a luta para conseguir o pão de cada dia, né? Hoje mesmo, agora já são 9 horas da manhã e eu não fiz nem uma corrida ainda. Peguei uma corrida e o passageiro cancelou. Beleza, bola para frente. Tem dia bom, tem dia ruim. Isso porque é cidade pequena, cidade grande e eu já acredito que o fluxo é bem maior. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou vir com pessoas, falei com alguns motoristas e, tipo, assim que eu conseguir algum motorista para vir contar a sua história, o seu relato no carro, não vou citar nome de aplicativo. Inclusive, o nome Uber clandestino é só o nome fantasia. Eu não rodo para Uber, eu não trabalho para Uber. E, assim, a gente vai contar um pouco das histórias do carro, sem citar nome de passageiro, sem citar, com certeza, que isso aí é privado, é uma privacidade. Mas a gente vai contar a história, entendeu? O que aconteceu no dia a dia, no cotidiano e tem coisas bastante engraçadas, galera. Então, você que me acompanha há bastante tempo e que vai me acompanhar daqui para frente, vai ter muita história, muito conteúdo. Eu vou tentar trazer, mais ou menos, uma vez por semana aí, uma história que aconteceu no Uber clandestino, galera. Então, já vai deixando aquele like aí para eu saber quem é que está acompanhando. Deixa nos comentários aí. Valeu, Serjão. Eu te apoio. Estamos juntos, que aí eu vou saber quais são as pessoas que estão me acompanhando depois desses seis anos de canal, né? E esses três anos de canal parado, que ninguém posta nada, ninguém conversa, ninguém interage. Mas eu acredito que quando a notificação chegar, muitas pessoas vão olhar o vídeo, vão vir aqui e vão dar aquele apoio. Valeu, galera. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com uma história do Uber clandestino.